Teve uma vez que eu tava na Ricardo de Jafé, eu entrei na Ricardo de Jafé, tem uma ciclovia na Ricardo de Jafé, que é a Label Hill. Certo. De boa, um cara com uma rally, o cara quis passar pela minha esquerda, eu tava aqui, na pista da esquerda tinha a ciclovia aqui, e o cara quis passar por ali. Aí eu falei, cara, não dá, ele ficou cozinando, acelerando, assim. Cara, eu dei uma passagem pro cara, o cara passou e começou a me xingar. Aí parou no farol, eu parei do lado dele. Aí eu falei, ô meu amigo, aqui é a ciclovia. Não dá pra você passar, né, caralho? Aqui é a ciclovia. Aí ele falou, é, você tem que me dar a passagem. Aí ele falou, ô seu Ricardo, desculpa aí, pô. Aí o cara falou, que Ricardo, pô? Você não é o Ricardo? Eu falei, não, eu achei que você era o dono da rua, cara. É, tomaram. O Ricardo de Jafé, é. Ah, se foder, bicho. Ah, tomaram. Boa ideia, hein? Boa ideia. Agora eu vou mandar o Juscelino. É boa essa, hein? É maravilhoso falar isso. Eu não sabia, seu Juscelino. Ô, Juscelino. Juscelino o quê? Nossa, eu não come cheque. A rua é tua, filha da puta. Essa é ótima. Maravilhoso, cara. Essa é boa. Seu Ricardo. Porque a pessoa se irrita e você nem ofendeu ela. É o dono da rua, né? Você deixa irritado e não ofende. Mano, você já...